Olá galera, hoje a gente está aqui na comunidade do Recreio visitando o Senhor Tal. Ele vai contar muitas histórias antigas, vai contar causas de assombração, vai mostrar sua mina de ouro abandonada que tem aqui na sua terra. Vai ser um vídeo bem legal, então fique com a gente. E o nome do senhor é como mesmo? Meu nome é Natalino Vaz de Lira, agora só conheço por Tal. Aqui no Recreio todo mundo conhece como Tal, né? Aí eu ia perguntar Natalino, ninguém conhece, agora fala quem é Tal de Joaquim Vaz aqui, todo mundo. Seu pai chamava Joaquim Vaz, né? Joaquim Vaz. Assombração, o senhor acredita em alguma história antiga? Porra, mas eu contava coisa de assombração, eu não acreditaram não. Mas chegou até o ponto de eu ver, acho que porque eu não acreditaram, já vi mesmo. O senhor já viu? Já viu o quê? Olha, eram meus pais, parente assim, tio, contava a causa de assombração que encontrava na estrada, né? Diz que era aquele cordão de ouro viajando, outros que encontravam a onça. Quando chegou um tempo, um primo meu veio aqui no recreio de noite, quando voltou, estava uma onça, uma onça pintada com um filhote. Diz que a onça pulou no meio da rodagem. Você conhece aqui da casa ali de menino de tela, ali em Plata, tem uns pés de árvore que a gente passa debaixo dele na estrada, né? Naquele trecho ali. Diz que essa onça pulou no meio da estrada e encarou ele, e ele gritando, onça, sai pra lá, onça, balançando os braços. E a onça aproximando deles, mesmo que o filhotinho da onça pulou também no barranco da rodagem junto com a mãe. Ele não tinha nada de noite, só a lua bonita, aqueles que não tinham uma coisa pra ele jogar na onça, pra onça não pegar ele. Sabe o que ele jogou? Que naquele tempo vendia sabão, não era hoje aqueles quadradinhos, não. Era aquelas barronas grandes. Agora você chegava lá na renda, mandava o vendeiro e falava, eu quero tantos contos de sabão. Ele ia lá e cortava aquele tijolo que dava uns dois quilos. Ele ia com esse tijolo de sabão debaixo do braço. Quando a onça aproximou dele com aqueles dentes de fora, ele falou, a onça vai me pegar. E lá lembrou da barra de sabão. Ele tirou a barra de sabão, pisava debaixo do braço e foi na cara dessa onça que sentou nessa barra de sabão. Que é essa onça que deu o carro de um roncado que nem um porco que sai assim correndo pra baixo dentro do mato e o filhote atrás. E ele aproveitou, nessa barra de sabão ele pegou. Chegou lá na casa do meu avô, ele contou o caos. Quando foi no dia cedinho, ele veio capanhar a barra de sabão, tá a barra de sabão toda amassada assim no canto. E dizia que sentou no canto, não tinha rasta, nem de um passarinho. Era uma assombração. Uma assombração. Nossa. Outro dia, eu vim aqui no recreio montado no jegue, comprando as coisas e desci, rapaz. A lua, um dia de lua cheia, aquela luona bonita lá. Quando eu cheguei, rapaz, na mesma região que esse cara encontrou essa onça, eu olhando pra lua e o jegue naquele trote, treta, treta de ladeira abaixo. Eu sortei a rédea e o jegue, meu jegue deu aquela brecada de uma vez. Quando eu soltei na frente do jegue, eu vai passando aquela alçona preta, mas uma onça num comprimento, que ela dava quase uns dois metros da cabeça na ponta do rabo. Travessando a rodagem, a cerca esse tempo era dez filhos de arame. Quando ela levou a mão assim pra passar debaixo dos dez filhos de arame, eu falei, não vai caber ela passar não, que um filho de arame arrastando no chão. Você acredita que a onça bateu a barriga no chão e passou debaixo desse filho de arame e desceu? Eu batia para uma pega, pega, estumava o cachorro, a onça nem pra mim olhava. Até ela encobriu assim, pular debaixo dentro do capim. Foi a livuzia que eu já vi. O seu tal também está em busca de uma companheira. A última que ele arrumou, ele conta que não deu muito certo por causa dos ciúmes. Chegou aqui, eu tinha plantado esse café. No ano que eu plantei esse café, eu plantei o café no mês de março. Aí quando foi no mês de agosto, ela veio ficar mais vivo. Aí moça, eu levantava todo dia cedinho pra mim vir moiar o café. Ainda não tinha arregação, era moiado no baldo. Na mão, né? Aí eu falava, ô fulano, aí eu vou levantar cedo da manhã, deu e rigar meu café. Aí umas nove horas, você leva lá o café pra mim. Ô véi, mas essa mulher cismou comigo, os que eu tinha era encontro aqui na roça. Cismou mesmo. Ciumenta, né? Eu moiava o menino o café, pegava de cinco horas da manhã, quando era que o verão foi quente, quando eu prendi esse café. Quando eram as dez horas, eu parava e ia embora. Aí quando eram as quatro horas, eu tornava o rim, aí ela vinha mais eu. Aí nós trabalhava até agora que escurecia. Tinha vez que eu ficava a pé sem moiar, eu voltava no dia, tinha vez que nós mohávamos tudo já com a noite, né? Era assim. Aí, véi, eu tenho formação de umas aí, mas um me fala que é calumduzeira também, eu vou descrito. Mas se eu arrumar uma pretendente ainda? Ô véi, fazer... Eu e a menina, o João Paulo, de vez em quando, aqui no recreio, eu gosto de tomar a boca com ele, né? Fala, ô João, cadê lá? Não tem alguma... Ou que seja uma viúva, ou que seja uma separada, ou que seja assim uma soltiruna, assim de uns quarenta e cinco a cinquenta anos. Ô menino, vai lá que talvez você encontre, mas ainda não chegou o tempo dele lá, né? Mas na hora certo encontre, hein? Eu quero, meu, arrumar assim, que seja uma pessoa próxima da família, uma pessoa que eu conheça, uma pessoa que me conheça. Com certeza. Porque gente estranha, tem hora que quer botar gente onde é que gente não cabe a gente, não é? Isso é verdade. Eu quero, assim, uma pessoa que eu conheço, a pessoa pelo aumento de formação e a pessoa me conheça. Isso, tem a mesma cultura da pessoa, né? Exatamente. Uma pessoa, ô velho, que gosta também de mexer assim com hortaliça, ou de criar galinha também. Mais em conta. Tem meu milhozinho aqui, meu colho, meu milho. Meu milho eu não vendo um caroço, só pra me dar galinha. Ela joga pras galinhas. Melhor depois se vender vai ter que comprar de novo. É, eu vender barato pra comprar, claro não, deixa pra me dar mesmo bichinho, né? Com certeza. É, é assim que eu quero. Agora eu quero esse arrumar velho assim, que gosta de mexer com essas coisas. Criar uma galinha. Mais arrumar. Vai assim com horta, plantar alface, hortaliça, né? Tem muitos também que querem isso, mas é que não encontrou o senhor ainda por aqui. Mas tem muitos que têm vontade de viver assim no sítio. Exatamente. Eu pretendo também encontrar essa pessoa e talvez a pessoa também pretende encontrar essa pessoa. Só não deu certo os dois se encontrar juntos, né? Agora eu trabalho sozinho, eu fui prantei esse café aqui pra me enrover. É meu passatempo e aqui a roça. Olha só, tanto de pé de café que tem aqui. Se querer romper lá mais pra frente, se pode lá. E eu gosto muito da roça. Trabalhar a roça e criar um bichinho. Tem minhas criações também. Melhor coisa. Eu gosto de enrover. Essa vida de São Paulo... Aqui tem água encanada? Tem, tem água encanada. Na caixa. Essa caixa aqui é do governo. Furaram um poço aí do lado de baixo. Daquele... Aí uns quatro anos atrás aí naquela escassez pra gente utilizar água pra... O gasto de casa e pra criação. Mas não chegou nem gente utilizar. Estalou a caixa. Já colocou bomba lá e encheu essa caixa. Mas aí, meu, não chegou o tempo de gente utilizar não. Só eu que moei um café ainda com ela. Mas logo chegou. Deus mandou o bom tempo. Tá aí. Ninguém nunca utilizou a não ser eu pra irrigar o café. Aí, com a fé em Deus, a gente não vai precisar mais disso, não. Olha os cachos de banana aqui. É. Tô meio louco. Tem banana, tem pé de coco ali. Tem pé de coco também, né? Lugar rico aqui. É. Daqui sim eu serviço. E o café fica pronto depois que ele fica maduro? Bom, aí é o seguinte. Você ponha ele. Ponha ele no... Primeiramente, empia ele. Aquele caroço lá. Fica empiado ali pelo menos oito dias. Diz que pra ele polificar, porque é o que dá sabor no café. Diz que é o mel. Que aquele ele fica abafado ali. Aquele mel que dá o sabor no café. Aí, quando ele passou aquela fermentação, agora você tem a obrigação de esparramar ele no terreiro. Ele vai secando aos poucos. Quando for de noite, você, de tardinha, você junta ele, cobre com a lona. Amanhã você torna esparramar ele até quando ele secar. Aí agora, quando ele secar, ou você vai beneficiar ele manual no pilão, ou você leva para a espalpadeira. Aí agora ele está pronto para você tomar e fazer seu café. Fica pronto para todo dia de manhã tomar. O lugar aqui é muito bonito, hein? Olha o pé de coco. Esse pé de coco, rapaz, ele já furorou bastante. Mas só que precisa de um produto aí que me ensinaram agora. E eu ainda não fui na cidade de eu comprar esse produto, né? Que é um produto que se joga em volta dele para vingar o coco. Aqui acredito que do muito senhor, o lugar mais rico de água, assim, é o recreio, né? O povo fala aqui... Pelo que eu vejo... Cuidado é que tem um valo aí, viu? O povo fala que é um lugar rico de água, é o recreio. Toda vida, sempre o povo de fora, no tempo de escassez, eles pegam água aqui do recreio. Nossa, cacho de coco. Só que já está precisando de tornar uma reforma. E lá é demais. As paia vai por descendo, e aí vai umedecendo, molhando. E agora ele vai falar um pouco sobre o túnel, onde cavou para ver se encontrava o... Aí, menino, é o seguinte, nós começamos a tirar lá umas pedras, ele entregou essas pedras para o véio João. Aí o véio João foi e examinou. Falou, menino, vai dar safia. As pedras que vocês encontrou. Aí o véio João veio, depois disso, né? Aí chegou aí, ele entrou lá dentro e falou, menino, aqui tem caminho aqui de dois tipos de mineiro. É a safira e tem outro. Pode ser turmalina, o amantista, qualquer coisa. Nós compramos farolete e começamos a cavar. Está com uns 35 metros de profundidade. Mas nesse caos que o Hernandes ficou fora, aí nós pegamos um caminho, uma pista errada, né? Que ele ainda explicou. Falou, quando aquela linha ir afinando, vocês sabem que ela não segue, ela acaba. Aí o seis muda. Procura. Aí foi o caos que nós fizemos. Voltemos atrás e encontramos a linha certa. Mas o problema que nós encontrou essa linha, nós já tínhamos utilizado o túnel lá, ficou muito largo, né? Porque ele tem que ser um pouco mais fechado para a gente poder trabalhar, para que ele não cair pedaço, turrão, né? Aí, moço, foi o jeito de nós parar. Aí com essa parada que nós deu, aí veio um rapazinho, trabalha lá numa firma de lapidação de pedra, né? Aí ele veio com essa informação e nós conversamos com ele, ele foi lá, ainda peguei uns pedacinhos de pedra que eu tinha ali, mandei para ele, ele levou, chegou lá e deu. Um amigo dele que trabalha também com esse negócio, que tem gente que só trabalha assim, examinando pedra, né? Isso, tem muita gente. Aí foi o caos que ele pegou essa pedra, entregou lá para esse amigo dele, examinou, ele falou, ô menino, esqueci o, Maureni, olha o negócio aqui lá, essas pedras que você me deu, deu a... coisa turmalina. É a turmalina. Aí tá bom. Aí foi e mandou a resposta ali para a Nádia. Aí falou, o Reginaldo fala com tal sermão aí que qualquer hora, acho que agora no início de junho ele vem, qualquer hora eu vou aí, eu vou comprar logo uns material para nós trabalhar, uns faroleto mais resistentes, né? Aí eu fui e falei, ô Maureni, isso aqui ninguém pode mais mexer não, porque já desmoronou muita coisa, e logo na entrada, e lá para dentro nós caprichamos no túnel, o túnel ficou mais estreito, mais resistente, agora cá na boca nós abriu muito, aí que esse tempo que nós parou, esse tempo de chuva, aquilo a chuva desceu e caiu muito turrão, né? Aí já ficou até ruim para você chegar lá dentro para ver mais alguma coisa. Ele falou, não, eu vou aí, eu vou comprar aqui uns faroletes, umas ferramentas para nós trabalhar, e aí... nós ver se nós conseguimos localizar certo essa linha que vocês iam levando. Falei que ela ficou já embaixo no fundo, agora além de todo o entulhado de turrão, tem que tirar aqueles turrões tudo para você limpar ela, para descobrir, né? Isso. Para limpar o local, para você descobrir. Aí nós estamos aguardando a vinda dele, né? Quando o senhor nasceu, o senhor lembra do recreio? Como que era? Era pouca casa? Hoje não era um povoado assim, né? Quando eu conheci o recreio era uma casa, duas casas, aliás, três casas aqui embaixo, nessa praçazinha aqui da igreja, eram três casas. E lá em cima, onde Miralva mora, tinha mais quatro casas, quando eu conheci. Aí depois construí o colégio, ali onde é que hoje é a quadra, sim, tinha mais duas casas lá em Riba, essa já ficava mais distante. E hoje, já está esse povoado grande. É um povoado, né? Mas eu conheci, eram três casas aqui embaixo, quatro lá em Riba, onde é que Miralva mora.